Música Salve salve torcida tricolorida ao Fluminense de feira estreia nesta quarta-feira 22 de janeiro no campeonato baiano 2020. Um jogaço contra o Atlético de Alagoinhas na cidade Alagoinhas no estádio Carneirão, o jogo realizado às 20 horas e 30 minutos. Avante Fluminense! Avante! Avante! Avante Fluminense! É hora! É hora! Queremos mais um gol! Coefa cibra damos teu refrão e repetimos a alegria da vitória. Luminense! Luminense!